Piscina ao ar livre e academia, o Luz Plaza São Paulo está situado em São Paulo, a 5 minutos a pé da Pinacoteca. O hotel conta com bar e fica perto de várias atrações famosas, a cerca de 1,3 quilômetros do mercado municipal de São Paulo e a 1,5 quilômetros do centro de São Paulo. A propriedade está localizada a 1,8 quilômetros do centro de convenções Anhembi e a 2,1 quilômetros do São Bódromo do Anhembi. Os quartos possuem ar-condicionado, TV a cabo, frigobar e mesa de trabalho. O banheiro privativo inclui chuveiro e produtos de banho de cortesia. A propriedade serve de feed café da manhã. Além disso, o Luz Plaza tem recepção 24 horas lavanderia e instalações para reuniões. O Luz Plaza São Paulo fica a 2,1 quilômetros da Catedral Metropolitana de São Paulo e a 11 quilômetros do aeroporto de São Paulo, Conguãs. Bom Retiro é uma ótima escolha para viajantes interessados em passeios urbanos, negócios e compras. Confira preços e outros detalhes clicando na informação que está na parte de cima do vídeo, à direita ou logo abaixo na descrição. Deixe seu comentário sobre este estabelecimento e inscreva-se para conhecer os melhores hotéis do mundo.